Olá a todos, me chamo Guilherme, sou o instrutor de violina da Nova Acrópole. Sejam muito bem-vindos a essa série de vídeos que tem como objetivo enfrentar essa crise de saúde pública que nós estamos passando, onde nós não podemos ter contato e manter os nossos estudos do instrumento. Tá bom? Nessa primeira aula eu vou apenas apresentar o violino. Em todas as minhas primeiras aulas eu gosto de falar um pouco sobre o instrumento, apresentar as peças, todos os detalhes, conhecer o nome das cordas, ver um pouco do som do instrumento, falar sobre o arco e como tudo acontece no instrumento. Muitas pessoas nunca viram, nunca ouviram o violino de perto, eu acho que esse primeiro contato é bem importante. Se você já toca há algum tempo, se você já está um pouco mais avançado, fique aí e revise com a gente, tá bom? É sempre muito importante revisar. E nos próximos vídeos nós vamos falando sobre outros assuntos, como postura, e também já vamos começar a praticar as músicas da orquestra e assim por diante. Ok? Então vamos começar. O violino é um instrumento bem antigo e maravilhoso. Ele é bem pequeno, no geral, ele é do tamanho de um bebê. Vocês podem ver, ele cabe aí na tela, tá vendo? E ele pode ser menor do que isso, né? Dependendo do tamanho, você pode ver que o seu violino em casa pode ser um pouco menor, pode ser bem menor, depende da sua idade, do seu tamanho. E ele tem várias partes, né? Então vamos lá ver as partes do instrumento. Nós temos essa madeira aqui, bem bonita, que se chama tampo. Essa grande madeira aqui, forma essa face do violino, se chama tampo. E aqui atrás, uma outra madeira muito parecida, a gente chama de fundo, as costas do violino. Aqui nós temos a costela, né? Comparando com o corpo humano, o violino é muito parecido, né? Gosto de falar para os alunos que seria a costela bem aqui. Depois nós temos os ombros, bem aqui. E essas partes todas formam essa caixa que faz o som sair do violino. E esse som vai sair através desses buracos aqui, que se vocês olharem bem, parecem a letra F, não é? Tem um risquinho bem aqui, que você pode ver. E nós chamamos assim, Fs. São os Fs do violino, ou os ouvidos. Tem outras pecinhas lá dentro, que são fundamentais para que o instrumento funcione. Mas eu não vou entrar nesses detalhes, ok? Vamos ficar aqui fora. Aqui nós temos a queixeira, onde nós apoiamos a nossa cabeça. Ela é chamada de queixeira, mas na verdade nós vamos ver mais para frente, que nós apoiamos a mandíbula, né? E não o queixo. Nós temos o estandarte, que as cordas ficam presas nele aqui. E nós temos essas pecinhas, que nós chamamos de micro afinador, que servem para afinar o violino de maneira mais minuciosa. Tá bom? Nós vamos aprender a afinar também nessa série de vídeos. Nós temos aqui atrás o botão. E vocês podem observar que tem uma cordinha nele, que está também aqui no estandarte, que segura aqui tudo o estandarte, as cordas. E essa cordinha é chamada de rabicho, tá bom? E aqui é o botão que prende o rabicho. Muito bem. Mais em cima nós temos o braço do instrumento, tá bom? E no braço nós temos essa parte preta, onde nós colocamos os dedos para tocar. Tá bom? Aqui nós temos a pestana, essa parte branca. No meu violino é branca, mas na maioria dos violinos ela é preta mesmo. E vocês podem não ver muito bem aí. Aqui em cima nós temos as cravelhas, onde também nós usamos para afinar. Por favor, se você está começando a tocar violino, não mexa nas cravelhas, porque ela afina de maneira mais brusca. E se você não souber manusear, você pode quebrar as suas cordas, tá bom? Então tenha muito cuidado. Mas elas também servem para afinar as cordas do violino. E aqui nós temos a voluta, né? Essa parte bem bonita aqui do violino, ok? Aqui nos cantinhos do instrumento, esses detalhes, esses contornos aqui, que em muitos violinos são feitos à mão, e em outros violinos são simplesmente contornados, desenhados. Se chama filete, tá bom? Aqui nós temos o arco. O arco é muito importante. O arco é bem grande, ele é um pouco... Ele é maior do que o violino até... Olha só. Ele é bem grande, né? É claro que ele vai ser sempre proporcional. Como eu disse, existem diferentes tamanhos de violino, então ele vai ser sempre proporcional. Só que ele é mais simples, né? Ele tem uma madeira, que nós chamamos de vareta. Toda essa peça inteira nós chamamos de arco. Mas essa madeirinha aqui, no meu caso é preta, mas na maioria dos arcos é marrom mesmo, é de madeira. Se chama de vareta. Aqui nós temos o talão, ok? Aqui nós temos um metalzinho. E aqui nós temos a crina. Isso mesmo, a crina. Os arcos, a maioria deles, são feitos com a crina animal, de cavalo. O cabelo do cavalo, tá bom? E observem já, tem aqui um parafuso que vocês usam para afrouxar. Então ele pode ser afrouxado. E para que serve isso? Para afrouxar a crina. Ela fica bem molinha, tá vendo? Bem solta. E quando nós não estamos tocando violino, é assim que ela tem que ficar. E para tocar violino, nós vamos apertar esse parafuso, ok? E aí a crina, vocês podem observar, ela fica esticada, tá bom? E aí está pronto para tocar. Quando a gente termina de tocar, a gente afrouxa de novo. Caso contrário, isso é muito importante. Se você não afrouxar, você pode quebrar o seu arco, né? Empenar ele. E aí vai ser difícil tocar. Então não se esqueça de afrouxar a crina. Tá bom? Muito obrigado por assistir até aqui. E nos vemos no próximo vídeo.